Música Registrando presença também aqui na posse do secretariado do novo governador do Maranhão, do governador Flávio Dino, o Hélio Tuducurso, um dos deputados bem votados aqui no estado do Maranhão, em especial na capital, e a gente conversa com ele sobre esse momento dessa posse. O Maranhão vive um novo momento, um momento de esperança, e prestigiando a aposta dos novos secretários, a apresentação oficial dos novos secretários, e com expectativa muito grande de trabalho, de dar uma nova guinada na história do Maranhão. Todos os nossos indicadores são os piores do Brasil, e acreditamos que a partir de agora fazemos uma virada de página, e teremos agora uma nova administração, uma administração voltada para o povo maranhense efetivamente. Agora, o Hélio Tuducurso, você é professor, qual a tua expectativa para a política pública na área da educação aqui no nosso estado? É vergonhoso, nós temos os piores índices educacionais, é resultado agora do Enem, das 10 piores escolas do Brasil, 3 estão no estado do Maranhão. É inadmissível que nós tenhamos escolas no estado do Maranhão que sejam de taipa, que os alunos não tenham condições de estudar. Então, precisamos reverter esse quadro, é um quadro que, na verdade, ele é caótico. Nós chegamos a um momento que não podemos mais admitir isso. E o meu empenho, o meu trabalho na Assembleia, voltado para a educação, voltado para que nós possamos melhorar esses índices, e possamos dar oportunidades iguais para todos os maranhenses. Eu não poderia deixar de perguntar, porque ontem, um dos primeiros atos do governador do estado do Maranhão foi a nomeação dos conquistados da Polícia Militar Mil. Eu quero perguntar para o Hélio, qual é a avaliação dele com esse ato do novo governador do Maranhão? Já aproveito para parabenizar o governador Flávio Dino, pela brilhante iniciativa, pela decisão em dar atenção total à segurança pública. Na verdade, existe uma carência muito grande em todo o estado do Maranhão, em todos os setores. Então, há necessidade, realmente, da realização de concurso público em todas as secretarias. Nós temos uma necessidade enorme em todas as secretarias. Na Secretaria de Segurança Pública, não tem nem o que se falar, né? Já são notórios, é a falta de segurança pública. E os excedentes já estavam nessas expectativas, já estavam realizando alguns atos em prol dessa nomeação. E foi muito feliz o governador em realizar, no primeiro momento, na sua posse, a efetivação, a autorização da convocação de mil aprovados no último concurso.